Olá, amigos da TV Mais! Magia Colchões com você, pra você, sempre oferecendo o que há de melhor em colchões para se ter uma boa noite de sono. E neste mês de maio, um mês mais que especial, a Magia Colchões preparou ofertas especiais para você, filho, presentear a sua mãe. É isso mesmo! E começamos aqui com essa bela poltrona requinte, com a qualidade criativa móveis, uma poltrona resistente e super confortável, nas opções de cores veludo bege, veludo marrom e veludo cinza. Preço muito especial, por apenas 10 parcelinhas de R$ 49,90. E não para por aí! Em destaque também, essa outra poltrona reclinável, com a qualidade Probel, confortável, num preço muito especial, por apenas 10 parcelinhas de R$ 105,90. Olha que presentão pra sua mãe! E neste mês de maio, a Magia Colchões também promove toda a liquidação na linha de acessórios. Isso mesmo! Toda a linha de lençol, travesseiro, cabeceira, estofado, preço especial, com desconto maravilhoso. Do preço especial à vista de etiqueta, você que quiser pagar à vista, você tem 20% de desconto. Isso mesmo! Pra você que ainda quer facilitar a forma de pagamento, ganha mais 10% de desconto, podendo dividir em 5 vezes sem juros. Toda a linha de acessórios neste mês de maio, aqui na Magia Colchões, com desconto especial. Você já sabe, o presente da sua mãe está aqui na Magia Colchões. E pra você que não conhece a Magia Colchões, é só vir aqui no nosso endereço, na Avenida Marechal Deodoro, número 94, no Centro de Assis. E pra sua maior praticidade, a nossa linha de contato direto pelo WhatsApp, pelo 981560601. Vem pra Magia Colchões!